Olá, caro telespectador da TVBLA e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Visão por Angola. Este programa que tem como objetivo analisar os fatos que marcaram atualidades durante a semana. E para analisarmos estes fatos, esteja comigo no estúdio o nosso comentador de residentes, que é o Jorge Badista. Jorge, obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vindo. Obrigado, Jacinto. Vamos falar primeiramente sobre Luanda Lix. Isabel Viz Santos afirma nunca ter sido chamada pela polícia portuguesa nem comparecer pela justiça portuguesa e queixa-se de não ter resposta aos seus pedidos de informação e sobre os processos por parte dos tribunais portugueses e angolanos. Jorge, como descrever esta situação que a empresa angolana está a viver? Bom, é de facto algo muito preocupante porque temos acompanhado ao longo desse tempo todo o montão de informação e contra-informação que nos permite, estamos sempre céticos, saber de facto quem está a falar a verdade. Portanto, se a empresária diz que não recebeu notificação até agora, obviamente que ela tem os seus advogados e a partir dos seus advogados deviam, então, de facto, chegar até às autoridades judiciais portuguesas no sentido de esclarecer esse assunto. Como podemos estar sempre, a nível da imprensa, a receber informações de que a empresária não recebe notificação e logo a seguir a justiça portuguesa declara que, de facto, a empresária que não está a colaborar com a justiça, daí que temos que, é preciso perceber melhor isto, não é? No meu entender, há de facto um problema em que os seus advogados e a equipa de informação da empresária têm que, de facto, ser muito mais atuantes, no sentido de trazer provas de que é um assunto que está a sair fora dos meandos normais dos assuntos do fórum judicial. Ela ainda nega que a polícia judiciária portuguesa tenha procedido ao confisco de 300 milhões de euros por ela detidos, mas também do arresto de patrimónios. Jorge, por que razão a polícia judiciária tem para fazer esta afirmação, uma vez negada pela empresária angolana? Bom, ele sabe que os processos judiciais estão sempre em segredo de justiça, já não sabe o que é que se passa com eles. Agora, património arrestado, só se, de facto, advém de algum problema ou de algum procedimento judicial em que ela própria esteja envolvida, não é? Sei que a empresária tem ativos em Portugal, sei que ela também recorreu à banca portuguesa, pelo aquilo que já li nas notícias, para poder implementar os seus negócios no mercado português. Daí que, se há processos judiciais a decorrer, obviamente que devem ser recorrentes do assunto, de assuntos pendentes que ela tenha no mercado português, de problemas que ela tenha com a justiça. Portanto, é uma questão dela perceber que está num país em que, neste momento, todas as baterias estão viradas para ela. Portanto, é um país que, se calhar, já não quer, não está interessado em que a empresária Isabel Santos se mantenha naquele mercado, que consiga fazer os seus investimentos e ela percebia que tem que dar conta deste recado e, se eu fosse ela, já há algum tempo atrás teria arrumado as malas e indo embora do mercado português. Porque, se ninguém me quer numa casa, obviamente que eu não estou lá a fazer nada. Eu acho que o problema da Isabel passa muito por isso. Ela tem que perceber que Portugal hoje não o quer e ela tem que resolver o problema da melhor forma possível e evitar que esses assuntos estejam na imprensa todos os dias, porque causa algum mal-estar a ela e também a nós angolanos, sabendo que uma cidadã angolana está, de facto, com problemas no mercado português e também está aqui, em Angola, mas, estando no mercado português, a visibilidade é diferente e, obviamente, sempre macho o nosso país e não só. Face a esta situação, podemos considerar que a Isabel Santos está a ser alto de perseguição política? Bom, não sei se sim ou não, porque é o que ela tem dito, é o que ela tem defendido e é o que muita gente também defende, mas hoje acredito que o que se passa é que o tratamento que tem sido dado a Isabel Santos também é unânime de muita gente dizer que não é o mais correto. Há formas de se resolver o problema e eu penso que aqui estamos perante um barbicacho que nós próprios estamos a construir e que podemos muito bem desvenciar-nos dele. Eu acredito que continuo a defender que um encontro entre o Presidente João Lourenço e o ex-Presidente José Eduardo Santos seria uma grande solução para este tipo de problemas que o país vive. Portanto, há que haver um diálogo entre essas duas personalidades, no sentido de se resolvemos muitos deferentes, muitos pendentes, muitos casos mal resolvidos e que, obviamente, trazer um bocadinho de paz, que nós precisamos, porque todos os dias perceber que o nosso executivo e a empresária Isabel dos Santos estão com vários problemas, vários dossiês na justiça não é bom para o país, porque Angola não pode ser um país de malfeitores e acredito que, sendo assim, temos tudo para resolver a partir de um diálogo. Será que é possível haver, então, um encontro entre o Presidente da República de Angola e o ex-Presidente? Eu penso que sim, porque são dois líderes, não é? Natos, um é o atual Presidente, o outro foi o ex-Presidente. Obviamente que o meu sonho seria que os dois se encontrassem, não uma vez, mas zeno vezes, várias vezes, partilhassem problemas, partilhassem interesses, que são interesses comuns do país, e chegassem a algum consenso, no sentido de desbloquear aquilo que está bloqueado, porque Angola precisa de avançar e Angola não pode continuar com esse tipo de problemas. A engenheira Isabel dos Santos, sendo uma empresária, que agora está com um monte de problemas, quer a nível de Angola, quer agora em Portugal, e o país está a perder com isso tudo, está a perder investimentos, está a perder emprego, está a perder credibilidade, está na boca do mundo, por maus motivos. Eu penso que é possível que, de facto, eles se encontrem, é urgente que eles se encontrem, é urgente que eles conversem, porque a partir daí, eu acredito que vamos ter outro tipo de linhas, outro tipo de desenvolvimento sobre esse processo. O que acha sobre o comportamento da Polícia Judiciária face a Isabel dos Santos? É sim, deve-se perceber que a Polícia Judiciária está a fazer o seu trabalho, a nível da Justiça, a Polícia Judiciária, através de mandatos ou de ordens judiciais, ela vai cumprir aquilo que, de facto, ela tem que fazer. Sendo assim, é óbvio que, portanto, vai ao longo desse tempo, nós vamos perceber que haverá mandatos de apreensão, haverá buscas, porque está no processo de justiça. E não podemos nos alarmar com isto. Portanto, é um assunto que, normalmente, as polícias, com este tipo de pendor e de especialidade, fazem quando há processos a decorrer em tribunal e sobre as barras da justiça. Jorge, a PGR afirma que pode-se ter a possibilidade de haver um mandato de captura contra a Isabel dos Santos. É viável esta captura? Bom, eu não digo que é viável, agora, eu não consigo entender o porquê que chegámos ao ponto de pensar na probabilidade e na possibilidade de um mandato de captura internacional. Significa ou que as partes não se entendem, ou que não há cooperação por parte, no caso, de Isabel dos Santos. Portanto, mas eu tenho percebido que a Isabel dos Santos, muitas das vezes, vem a público defender a sua imagem, a sua honra e dizer que está disponível para confessar. Agora, obviamente que não basta dizer que está disponível para confessar. É preciso que, de facto, crie-se condições, através de diplomacia, de canais de diplomacia, no sentido da própria Isabel conversar com a justiça angolana e resolver de uma vez esse deferente. Porque já vão muitos anos e acho que não há necessidade, não há necessidade de chegarmos a ter um mandato de captura, mas acho que há necessidade, de facto, de um perdão. Portanto, mas um perdão que também já ouvi dizer, e já li um bocadinho qual é o pensamento das autoridades angolanas, em que, se não houver um pedido de desculpas, estamos aqui perante um cenário em que há que tem que haver um pedido de desculpas, por parte de Isabel dos Santos, no caso, do seu grupo empresarial, e não só, para que haja, de facto, um perdão. Portanto, se é esta a fórmula, então temos que acioná-la também. Se há, de facto, essa probabilidade, essa possibilidade, então a Isabel tem que aproveitar, usar da diplomacia, no sentido de catapultar e de acreditar esta disponibilidade para o seu proveito. Acha que a Isabel dos Santos vai fazer este pedido de desculpas? Sim, eu não sei o que é que vem na cabeça da Isabel dos Santos, mas se fosse a mim, obviamente que através da minha equipa de assessoria, os meus advogados, partaria para isso. Se é isto que vai trazer a paz, temos que pensar sempre na paz. Então, eu partiria para um pedido de desculpas, formal, ao povo angolano, às autoridades, no sentido de resolver de uma vez por todas esta situação. Fala um pouco sobre a parceria entre a PGR e a PJ. Bom, a PGR angolana, no caso, está a trabalhar com a PGR portuguesa, já também assistimos a essa peça há algum tempo, entre a ter o Procurador-Geral de Angola, deslocou-se a Portugal, no intuito de ir buscar alguma cooperação da justiça portuguesa, e obviamente que esse processo deve estar desenrolado neste sentido. Agora, a parceria existe, porque os países todos são soberanos, e obviamente que há limites dentro das parcerias, por isso que é preciso acordos, e saber se, de facto, esses acordos estão previstos ou não na lei do país, em que a gente vai buscar algum apoio. Acredito que, fruto dessa parceria, é que, de facto, a PGR portuguesa e a PJ estão a fazer aquilo que estão a fazer, e se calhar aproveitaram da situação na Angola para resolver alguns pendentes em Portugal. Temos que saber também isto. Portanto, como a Angola tem alguns problemas, alguns pendentes com Isabel dos Santos, Isabel dos Santos está atuando no mercado português, deixou de ser uma pessoa benquista, passou a ser uma pessoa não grata, e é uma pessoa que não interessa para Portugal, se calhar, nesta fase, se interessasse Portugal, estaria a defender a Isabel dos Santos. Daí que ela tem que perceber que ninguém a quer lá, que ela já não é bem vista, então ela tem que perceber que não adianta estar a brigar com quem não nos querem. Portugal não quer Isabel, Isabel tem que, de facto, dizer adeus, dar um beijinho a todos os portugueses, pelo apoio e o carinho que as transmitiram, enquanto ele as esteve lá a investir, e se embora, continuar a sua vida, porque o caminho é para frente. A PGR, por si, se não tem a capacidade para resolver esta situação da Isabel dos Santos, sem intervir à entrada da PJ? A PGR angolana tem autonomia, por exemplo, a nível do território angolano. A nível de Portugal, a PGR e a PJ portuguesa, obviamente, que estão a resolver no fórum português as questões que existem. Por isso é que há dois assuntos aqui pendentes na mesa, ou em discussão, em que ela é arruída em Portugal, neste momento, dizem que ela é arruída em Angola, portanto, mas são territórios diferentes, não é? E que é preciso a cooperação entre ambas as instituições, no sentido de resolver o problema. Agora vamos mudar de página, vamos falar sobre a IUD. Pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus, expulsaram na manhã desta segunda-feira os pastores brasileiros da IURT por alegados atos condenáveis praticados por brasileiros em detrimento dos pastores nacionais. Jorge, qual é a visão que fazes sobre este assunto? Bom, eu sou apologista que os casos devem ser resolvidos em fóruns próprios, não é? Portanto, não vamos aqui alimentar a ideia de que haverá uma Igreja Universal angolana. Portanto, não é possível pensarmos assim. A Igreja Católica é a Igreja Católica, não é? É universal. A Igreja Universal é uma Igreja também que tem as suas origens no Brasil. E esta história de pastores brasileiros com pastores angolanos ou moçambicanos e por aí fora, porque vai ser uma onda, acredito, que começou em Angola e nós na lusofonia temos maus feitios, não é? E se calhar vamos aproveitar esta onda para também fazer notas, notas paragens. Tem que confessar, tem que confessar. A Justiça tem que também atuar em caso de necessidade. Portanto, as autoridades também têm que atuar no sentido de evitar maus maiores. Porque acredito que não é com assambacamento de património ou com imposição de lideranças nacionais, porque estamos em território anglano, que vamos resolver esse problema. Portanto, a Igreja Universal tem os seus princípios, tem os seus procedimentos, tem as suas linhas de atuações. Obviamente que no meio disso as pessoas não estão satisfeitas. No caso, os anulados não estão satisfeitos. Portanto, devem recorrer às instâncias para resolver os seus problemas. São problemas trabalhistas, são problemas de algo que foi prometido e não foi cumprido. Portanto, tem que ser a Justiça a resolver o problema. Não podemos ser nós, com atitudes e com atos, que vamos resolver. Senão, cada um amanhã vai resolver o seu problema da forma que apetecer. Portanto, em casas, em trabalhos, em empresas, então temos que começar a ponderar o pensamento ideal para este tipo de situações. Diante desta situação, será que não houve um ato de xenofobia por parte dos pastores angolanos? Bom, eu não sei. Portanto, já se fala em outros assuntos, até se fala em terrorismo e etc. Portanto, usamos aqui termos que podem não ser os mais corretos. Eu acredito que, se há uma exploração, sempre houve, não é? É preciso denunciar essas explorações que são feitas e em fórum próprio se resolver. Não podemos, assim, pensar que é com esse tipo de atitudes que vamos resolver. Se há ou não, se agora dizem que há terrorismo, há outro tipo de situações, portanto, existem instituições para a gente reclamar e para ir buscar apoio no sentido da revolução. Qual é a situação dos pastores angolanos lá no Brasil? Bom, os pastores angolanos foram ao Brasil de que vamos? Sempre vou fazer essa pergunta. Como é que foram lá parar? Foram lá parar porque foram obrigados? Ok. Foram lá por algum motivo. Se calhar foram dentro de um processo, de um contrato. Se não estão a ser cumpridos as clausas contratuais, eles têm que acionar os mecanismos. Existe lá o nosso consulado, que pode apoiar. Existem as instituições de justiça brasileira. É lá que eles têm que recorrer, no sentido de resolverem os seus problemas. Portanto, porque nós estamos aqui perante processos que temos que inventar, que estão inventados. E é lá nos fontes que a gente tem que recorrer para resolver este tipo de problemas. E qual seria a medida viável para a resolução deste problema? É, de facto, o diálogo. Em primeiro lugar, o diálogo. Se não houver diálogo, é a justiça. É recorrer-se à justiça. A PGR deve atuar? É nossa, no caso de Angola, de assuntos de Angola, sim. E, noutros casos, portanto, é preciso analisar, consultar especialistas para ver quais são as soluções e quais são os caminhos a recorrer no sentido da evolução do problema. Muito bem. Ainda vamos falar sobre as igrejas. As igrejas em Angola voltam a abrir. Angola abriu as igrejas no dia 24, excepto a província de Luanda e Kwanza Norte. Qual é a visão que o Jorge faz diante desta tomada de decisão do Estado de Angola? Bom, nós temos que perceber que a Covid está por aí, está para durar. E até quando? A gente também não sabe. Agora, o distanciamento social é obrigatório. Já senti, eu penso que as pessoas têm que saber interpretar as coisas e comunicar bem. Portanto, não é possível, hoje, uma igreja, abrir portas e fazer com que os seus fiéis encham este lugar de culto. temos que perceber que temos obrigações, temos distanciamento. Se a igreja tem capacidade para 100 pessoas, se com distanciamento só poderemos ter lá 30 ou 40 pessoas, só poderão estar dentro da igreja, 30 ou 40 pessoas. Então, os pastores não podem estar constrangidos, dizer que, de facto, em alguns sitos está a se abrir, nos outros não, porque a Covid, apesar daquilo que as pessoas acham que está em Luanda e agora no Kwanza Norte, eu sou da opinião que ela já está espalhada ao longo de todo o território nacional. E em qualquer parte do território, nós temos que respeitar as medidas de distanciamento, porque senão, vamos correr o risco de contaminar o maior número de pessoas possível todos os dias. Os números estão a aumentar. Estão a aumentar porque também nós estamos a fazer testagem. Se as pessoas forem todas à igreja, eu garanto que em cada 5 que tiverem positivas lá dentro e se tiverem lá mais de 200 ou 300, 50% das pessoas vão ser contaminadas. Então, é preciso ponderar e ver o que é que é bom e o que é que é mau para o processo, porque é um processo que nós temos de saber levá-lo com a melhor calma e com a melhor ponderação. Não é abrir as igrejas que vamos ganhar mais isso ou mais aquilo. Alguns pastores aqui da capital mostram-se indignados com esta decisão. Qual seria a postura desses pastores? Eles têm que defender porque é da sua indignação, têm que defender e mostrar que, de facto, eles têm alguma razão. A gente também não pode dar voz a quem acha que merece uma voz quando não consegue defender aquilo que ele, de facto, acha que é correto. E o correto hoje, a nível global, é o distanciamento social. Se o pastor dizer que, de facto, tem condições para que o distanciamento social na sua igreja se cumpra, não vês qualquer motivo de não abrir essa igreja. E as autoridades devem fiscalizar, saber se, de facto, está-se a cumprir ou não com as normas. E caso de não cumprimento, o que se estabelece no decreto é as penalizações que devem ser efetuadas e atuadas. Jorge, alguns restaurantes e outros espaços públicos estão abertos de uma forma restritas. Será que as igrejas também não podem abrir desta maneira? assim, disseste muito bem, de uma forma restrita. E temos que saber bem isso. Onde não há controle, abre-se as coisas, porque não há controle. E as pessoas, porque acham que a Covid passou a ser uma história. Já ouvi isto de muita gente que agora não acreditam muito se é verdade, porque não viram ninguém a cair no bairro, não viram ninguém a infectar. Então as pessoas acham que podem ficar aglomerados. portanto, é um ato reprovável e não podemos passar a mensagem de que, de facto, se eles sabem, as igrejas podem abrir. Portanto, quem está nestes espaços tem que perceber que é preciso cumprir o distanciamento social. Estar num bar com um amigo, se eu cumprir o distanciamento de 2 metros, posso estar. Portanto, agora não posso estar aglomerado. É o que as igrejas também têm que pensar e têm que saber que é assim. Vamos mudar agora de assunto, vamos falar sobre voos humanitários. Meia centena de angolanos regressaram no dia 25 no país num avião humanitário da Tag após três meses restridos em Istambul devido às medidas restritivas da prevenção da Covid-19. Jorge, esta tomada de decisão por parte do Estado angolano é acertada? Sim, é acertada e obrigatória. O Estado angolano tem que criar condições através dos meios que dispõem para acudir situações como esta. Portanto, a nível do globo existe uma comunidade angolana com necessidade de regressar. Portanto, esta, que é aquilo que nós percebemos ao longo da semana de Istambul, foi a privilegiada, mas temos que ficar atentos, saber onde é que existem muito mais pessoas com esta necessidade. e temos que ir buscá-las porque a nossa casa é Angola, eles são cidadãos que têm aqui as suas famílias, muitas vêm pela televisão que são senhoras, deixaram seus filhos. Portanto, se nós temos disponibilidade, se nós temos aviões, que até são aviões de bandeira nacional, obviamente que podemos usar os nossos meios para resgatar pessoas que têm necessidades. e com o repatriamento destas pessoas o risco não é maior? Não, não é maior desde que comprámos as medidas estabelecidas pela OMS e pelas que o país já está implementando no sentido de evitar a contaminação. As pessoas têm um processo, têm cumprido os poucos processos, são resgatadas dentro dos parâmetros, obviamente que não é perigoso fazer isso. Devemos é fazer. Ainda quem considera que este ato é um ato de solidariedade por parte do Estado do Anglano? Não podemos pensar em solidariedade porque é obrigatório, eu costumo dizer, é uma obrigação, o Estado tem que garantir a segurança, a vida, a tranquilidade aos seus cidadãos. E é, de facto, uma obrigação do Estado dentro do seu papel, não é? Fazer um tipo de ação como esta. E saiu muito bem na fotografia porque não fez favor nenhum a ninguém, porque somos um Estado soberano, os aviões são nossos, os cidadãos são mongolantes, portanto, daí que é a obrigação do Estado fazer. Vamos ainda continuar a falar da pandemia com a Covid-19. O mundo está a viver um momento de calamidade face à pandemia do novo coronavírus. Em Luanda, alguns cidadãos não têm cumprido com as medidas de prevenção restabelecidas pela ONES. Qual é a análise? Bom, já sim, temos que dizer que a maior parte dos cidadãos não estão preparados para cumprir com normas, com procedimentos, com códigos, com ética. Isso é cultural, não é? É uma questão cultural. É uma questão de simbilização? É cultural. Nós temos que ver ao longo desses anos para ir viver várias dificuldades, se é a situação de guerra, temos situação, por exemplo, de falta de saneamento básico, situação de falta de transportes públicos, situação de quase tudo. Então, um processo novo é sempre um aprendizado e você não quer exigir de alguém que ao longo de 20 ou 30 anos não estava habituado a regras a cumprir uma regra atual, portanto, de um processo novo que surgiu no país. É uma questão da consciencialização das pessoas. As pessoas têm que perceber que o distanciamento, o cumprimento das medidas de biossegurança é a arma mais eficaz para o combate da Covid-19. se as pessoas pensam que a Covid-19 é de facto uma história, não é, está a ser contada e que de facto não está a atingir o país, porque muita gente diz, olha, não conheço ninguém que caiu no meu bairro, na minha rua, os meus amigos pela pandemia, portanto, é verdade. Há de facto informações que temos de perceber que há pessoas que estão em risco de frente de pessoas saudáveis, agora, as medidas têm a ver com o trabalho que tem que ser feito para as autoridades, as administrações municipais, as famílias, os jovens, os ativistas, as igrejas, os professores, os pais, têm que passar essa mensagem de que é preciso estarmos disciplinados, é preciso mostrarmos que também somos um país com alguma disciplina, mas não é fácil, sabe, que não é fácil porque, já sei, tu não estávamos habituado, não queres agora me obrigar a vestir uma coisa que eu não estava habituado a vestir, não é? Sim, esta adaptação de novo paradigma, de que forma deve ser estabelecida na mente do cidadão? Temos que comunicar mais, temos que passar a informação de que, de facto, a coisa é real e que, de facto, as pessoas podem deixar de fazer as suas coisas, mas têm que, portanto, têm que cumprir, têm que cumprir. Muito bem, foram então analisadas todas as matérias que fizeram destaque durante a semana, obrigado Jorge pelo teu, pelo aceitar o nosso pedido de convite. Muito obrigado, José. Vamos terminar então o nosso programa, mas o Jorge ainda vai deixar a sua dica. Bom, a dica para hoje, eu quero, já que estamos a viver uma pandemia, a dizer às pessoas que, de facto, temos que ter habilidades nessa fase da pandemia, é a fase ideal para cada um de nós aprender uma habilidade e saber, com esta habilidade, sobreviver, tentar criar condições para poder alimentar as suas necessidades, as suas famílias, etc. Portanto, podemos em casa aprender a fazer alguma coisa distinta, podemos em casa aprender coisas novas, no sentido de quando essa pandemia passar, estarmos muito mais preparados para, então, podermos ser diferentes, melhores, as pessoas têm que aprender com os problemas e essa pandemia é, sem dúvida, uma grande escola para todos nós e pense nisso, pense nas habilidades, veja o que é que você sabe fazer, veja o que é que você ama e gosta de fazer e poderá descobrir algo muito novo que possa mudar a sua vida. Chegamos então ao fim de mais uma edição do seu programa Visão por Angola com esta dica do Jorge e prometemos voltar na próxima edição com mais programa. Até lá, acompanhe-nos. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com humor para a sua casa.